Tribunal de segunda instância mantém condenação de Lula por unanimidade no caso do Triplex. Desembargadores aumentam a pena de 9 anos e meio para 12 anos e um mês. Lula acompanha parte do julgamento ao lado da militância, diz que tem a consciência tranquila e discursa como candidato. Um dia alguém vai votar e alguém vai transformar esse país no motivo de orgulho, de autoestima. A reação no meio político e as manifestações contra e a favor do ex-presidente. Por tudo que ele já fez pelo Brasil. No rio, passarela despenca sobre caminhão e motorista morre esmagado. Ventania faz helicóptero da Rede TV cair sobre carros no estacionamento da emissora. O zoológico de Guarulhos, na Grande São Paulo, fecha depois da morte de um sagui por febre amarela. Condenado nos Estados Unidos, o médico que abusou sexualmente de mais de 100 atletas. A vencedora e comovente luta de mãe e filho pela vida. Mulher baleada no oitavo mês de gestação recebe alta do hospital. Bebê nascido em cesariana de emergência tem melhora surpreendente e não apresenta sequela. Humanamente falando, é um milagre. Em São Paulo, o menina deixa o hospital nove meses depois de nascer prematura com 340 gramas. Vamos conhecer sua família, mãe? Vamos. Que tá todo mundo te esperando, vamos? Está no ar o SBT Brasil com Carlos Nascimento e Raquel Xerazade. Boa noite. Boa noite. Por unanimidade, os três desembargadores da oitava turma do Tribunal Regional Federal da Quarta Região, em Porto Alegre, votaram por manter a condenação do ex-presidente Lula. Os desembargadores também decidiram ampliar a pena de prisão por corrupção passiva e lavagem de dinheiro no caso do triplex de nove anos e meio para doze anos e um mês. Agora, vamos a Porto Alegre. O repórter Andrei Rosseto está no Tribunal da Quarta Região. Boa noite, Andrei. Foi um julgamento longo, mas teve alguma surpresa com esse resultado ou não? Boa noite, Raquel. Boa noite a todos. E ainda hoje, você vai ver as manifestações a favor e contra o ex-presidente Lula com direito à distribuição de coxinha. O medo da febre amarela faz moradores do Rio perseguirem e matarem macacos no Estado. Você vê aí que o dólar recuou ao menor índice desde outubro. Queda foi de 2,44% frente ao real. A gente volta já já. O bebê que nasceu de uma cesariana de emergência, depois da mãe ser baleada na cabeça, na Baixada Fluminense, teve uma melhora surpreendente e já respira sem ajuda de aparelhos. Hoje, a mãe do recém-nascido teve alta hospitalar e falou pela primeira vez. E foi realizado hoje o quinto transplante de fígado em pacientes com febre amarela no Hospital das Clínicas de São Paulo. Médicos de outros hospitais começaram a ser treinados para realizar o procedimento que é considerado pioneiro no tratamento da doença. Em Guarulhos, na Grande São Paulo, o zoológico foi interditado hoje depois que o macaco morreu com febre amarela. Com medo da febre amarela, moradores do Estado do Rio de Janeiro vêm atacando e também matando macacos. Somente este ano, mais de 50 já foram mortos. Uma passarela caiu em cima de um caminhão que passava na Avenida Brasil a via expressa mais movimentada do Rio de Janeiro. O motorista morreu prensado às ferragens. Uma caçamba levantada pode ter causado o acidente. Em São Paulo, imagens de câmeras de segurança podem ajudar a polícia a identificar os assassinos do jornalista que foi morto a facadas enquanto aguardava a namorada em frente ao prédio em que ela mora. Nós voltamos agora a falar sobre a condenação do ex-presidente Lula em segunda instância pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região, em Porto Alegre. Bem, com essa decisão, Lula pode ficar inelegível, ou seja, ser impedido de disputar a eleição para presidente este ano. Durante todo o dia, grupos de apoio e também contrários a Lula se manifestaram em várias cidades do país. Em Porto Alegre, os militantes acompanharam o julgamento desde cedo nas proximidades do Tribunal. Agora, nós vamos ao vivo com a repórter Solange Boulos, que está sobrevoando neste momento um protesto a favor de Lula no centro de São Paulo. Boa noite, Solange. O ex-presidente Lula está por aí? Boa noite, Raquel. Brigada Solange, em Curitiba, o juiz Sérgio Moro manteve o expediente de trabalho normal e não comentou o resultado do julgamento do Tribunal Regional Federal em Porto Alegre. O presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, que na ausência de Michel Temer, acumula a função de presidente da República, reuniu-se hoje com a ministra Carmen Lúcia do Supremo Tribunal Federal e ironizou quando perguntaram se ele acompanharia o julgamento de Lula. E veja agora outras notícias pelo Brasil. O presidente Michel Temer discursou hoje no Fórum Econômico Mundial de Davos, na Suíça. Ele afirmou que a crise já passou e que vai lutar pela aprovação da reforma da Previdência. Depois de sete dias de julgamento, a justiça americana condenou o ex-médico acusado de abusar sexualmente de mais de uma centena de atletas. Larry Nasser declarou-se culpado e pediu desculpas pelos crimes que cometeu. A pena pode chegar aos 175 anos de prisão. E o La Rocha. Um atentado contra o escritório da ONG britânica Save the Children, no Afeganistão, deixou pelo menos quatro mortos e 26 feridos. O grupo terrorista Estado Islâmico assumiu a autoria do atentado. Veja em instantes, Flamengo é punido por tumulto na final da Sul-Americana e vai jogar as duas primeiras partidas da Libertadores sem torcida. Um dos menores bebês do Brasil deixa o hospital nove meses depois de nascer prematuro. E a Bolsa de Valores bate novo recorde histórico com alta de 3,72% depois da confirmação da condenação do ex-presidente Lula. A gente volta já já. Nós voltamos agora a falar sobre o julgamento que manteve a condenação do ex-presidente Lula e também aumentou a pena de nove para doze anos. O repórter Andrei Rosseto está no Tribunal Regional Federal da Quarta Região, em Porto Alegre. Vamos conversar com ele. Andrei, os advogados de Lula falam agora numa coletiva, num hotel aí da capital de Porto Alegre. Quando é que vão entrar com o recurso? Raquel, por lei... Obrigada, Andrei. Depois do fechamento do lixão de Brasília, que é o maior da América Latina, a agência de fiscalização do Distrito Federal vai usar drones para evitar o descarte irregular de lixo. O objetivo é ajudar a flagrar esse tipo de crime, que é considerado um crime ambiental. Imagens feitas por satélite mostram a presença de nuvens carregadas por todo o país nesta quinta-feira. Aliada a um sistema de baixa pressão, a frente fria que avança pelo litoral entre o sul e o sudeste provoca temporais nas duas regiões. Hoje à tarde, uma tempestade deixou debaixo d'água a cidade de Sananduva, no Rio Grande do Sul. O rio que cruza o município transbordou, provocando alagamentos em ruas e avenidas. Alguns motoristas se arriscavam na tentativa de atravessar a enxurrada. Amanhã, a chuva ainda avança por grande parte do país e faz sol apenas nas áreas mais claras. A temperatura sobe e as máximas passam dos 30 graus na maior parte das capitais do país. É o caso do Rio de Janeiro, com 37 graus, e São Paulo, onde os termômetros chegam a 32. Em Teresina, faz 30. Brasília, registra 28 graus. E em Porto Alegre, faz 24. E o Flamengo foi punido pela Comembol e jogará 100 cidas as duas primeiras porções. partidas em casa da Libertadores América. Recebeu alta hoje, em São Paulo, uma das menores bebês do Brasil. Rafaela nasceu prematura aos cinco meses, com apenas 340 gramas. Boa noite. Boa noite, Brasil. Um beijo, Rafaela.